Meus amigos, boa tarde, estamos aqui mais uma vez, o palhaço Batatinha vai fazer o seu espetáculo. Neste momento, estou na personagem da Nuno Teixeira. Vocês já vão perceber que daqui a pouco vai-se tornar o palhaço Batatinha. Tempo, porque tudo para uma festa de aniversário do Rodrigo Rodrigues, para tudo, há tudo apostos para que, para já, estamos a preparar para o, para o, para o, para o, para o, para o, para o espetáculo. Podem se aproximar mais. Estão a aproximar, estão a preparar para o, para o, para o espetáculo, realmente que vai acontecer. O espetáculo vai acontecer. Vamos agora tirar os sapatos, as sapatinhas, para meter aqui. E agora vamos vestir as calças. 3, 4, 6. Vamos apanar aqui o, 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 o o, o. 3, 4, 6. Vamos explorar aqui o, 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 o o o o o... 3, 4, 6. E estão os simples entornos. Ok, temos tentado, não tem esteja. Pronto. Pronto. Vou... Calçar... Fugir... Fugir... Daqui a pouco voltamos para mais um palhaço.